Não faz sentido ser monogâmico muito, né? Não sei, pra vocês, mas assim... O cara é bilionário, o cara é mega famoso, o cara tá ali com uma pessoa... Olha o cara, ele tá satisfeito com uma mulher. Que é legal, o cara curte, o cara fica. O Quasbaceta da fundação não sai mais. É verdade, mas eu acho. Que nem o Quasbaceta da fundação não sai mais de lá. Também acho. Que nem o Paulinho. Não, o Jairinho é o Paulinho. O Jairinho tá igual o espeto rotatório. E tem o Paulinho que eu tô, que junha de pé junto, que só chegou pra entregar uma bombona d'água e nunca mais tá aí um. Eu não tô daqui. E aí pra provar o contágio é uma merda. Não provar o contágio, porque na primeira tu chega assim, ó. Olha só, eu queria conversar com você. Eu não tô daqui, eu tô vindo entregar água. E aí tu já toma um tapa na aldeia e aí já tem que ficar de ela. Olha só, eu não vim, eu não obedeço, tá aqui, aí já te dão bala de coco, já toquei, ó. E aí no terceiro dia já vai ficar meio tonto e aí tu já te revolta e já bota no quarto pedo e já não sai nunca mais. Ah, é? E a gelé de uva já vai também. E aí ainda come geléia de uva todo dia. Ô, mas ele me calma, é. Dia 4, que dia eu digo do trago? Dia do trago é a plantação da cana de atuca. Tem que ver, tem o qual é 18 de dia 9, mas ainda tem o dia. Mas é um planejamento esse trago. Não, não é qualquer dia. É quando vida ao tempo. Entendi. E o Jairi tá dormindo desde o dia do trago do ano passado. O ano passado que foi 20 e 30. Ô, Feta, tem mais destaques ainda ou nós vamos sair deles? Não, não, eram os de destaque, era isso, cara. Acabou. Posso contar uma piada, então? Piada no pote! Overecimento! Ferraliria, quatro dedos. Ferraliria, quatro dedos. É o irmão do Paulista, é o outro. O patrão percebe que seu empregado sempre chegava no trabalho triste. E aí perguntou um dia. Eu tô percebendo, Rodrigo, que você não tá bem. O que que tens aí? E aí o Rodrigo. Ah, parece que nada dá certo pra mim, patrão. Aí o patrão. Pô, sempre quando eu tô assim, eu vou na minha casa E aí eu, sabe o que eu faço? Eu faço amor com a minha mulher. E em seguida eu fico bem. E aí o empregado. Posso folgar o resto do dia então, patrão? E o patrão, claro. Vá lá. Vá lá e faça amor. Vá lá. Aí no dia seguinte chega o empregado feliz da vida. Patrão, o senhor tinha razão. A sua mulher é demais. A sua mulher é demais.